Música Olá senhoras e senhores, voltamos para a terra dos dinossauros em Ark Vocês super apoiaram o último vídeo Então, cá estamos nós novamente em Ark Pessoal, estou muito feliz, mas meio triste também Porque é o seguinte, não sei porque Quando eu spawnei a gente estava morto, tá? Não me perguntem Ah, Batif, mas que um dos céus fez cagada? Não fiz cagada Eu parei de gravar ontem, eu saí do jogo E aí eu simplesmente estou aqui agora, peladão, de novo, né? Mas a parte boa é que foi mantido o meu nível Eu estou ao nível 3 Os craftables que a gente tinha foram mantidos também Eu preciso de mais tete Esse tete é o mais chatinho de conseguir, né? Eu tenho que socar essa porra aqui Então, pelo menos o nível foi mantido, certo? Pelo menos isso, né? Porque de resto, assim, eu perdi bastante coisa Mas tudo bem, a gente só vai fazer as ferramentas básicas nesse aqui Que não vai dar muito trabalho Porque a gente já tem praticamente tudo que a gente precisa Agora, por exemplo, eu já fiz isso aqui Agora eu vou construir o machadinho Que eu preciso de flint, wood e tete Agora fica fácil ganhar uns negócios, né? A gente já sabe jogar, né? Isso facilita bastante a nossa vida aí Flint, wood e tete Flint eu vou pegar nessa pedra E aí, galera, a gente vai começar a caçar alguns dinossaurinhos E pá, a parada legal é que assim Ó, que nem eu acabei de ganhar nível Isso é bom Então eu estou nível 4 Eu vou ter ponto pra caralho agora Pra liberar coisa Eu peguei flint e pedra, provavelmente Eu preciso agora pegar tete ali Num daqueles negócios Então, assim, pelo menos a construção das coisas A gente vai continuar, certo? Quando a gente estiver boladão em nível Aí a gente começa a tentar buscar PVP Ou seja, procurar aqueles pontos Que parecem ser um pouquinho mais importantes no jogo, certo? E aí, de uns tempos depois disso Se eu começar a morrer e tal Desse tipo de bosta A gente... Beleza, quebrei aqui também Aí a gente começa a pensar em como é que a gente vai fazer Sei lá, mas pra frente Acho que até lá, talvez Eu não sei se o jogo bugou Ou se é um daqueles jogos que a gente desloga E o personagem continua no jogo Eu não sei, tá ligado? Então a gente vai só realmente aí tentar Avançar do jeito que dá Pra eu fazer o Campfire Só falta pedra Eu acho que é mais fácil pegar pedra no chão Do que pegar pedra quebrando, minerando Principalmente porque eu tô aqui perto da praia E na praia tem bastante pedra no chão Deixa eu dar uma olhadinha Tem um dinossauro ali? Um Triceratops? Esse é o Triceratops, né? Eu tenho quase certeza que é Ó, aqui tem pedra pra caralho, mano Ahn... Tem um level up pra gente colocar Eu vou colocar já Mas antes eu acho que eu vou tentar construir a fogueira Antes de mais nada Acho que a fogueira aqui vai ser um pouquinho mais importante Do que o pá E como eu falei Pegar pedra no chão realmente é mais fácil do que... Ahn... Deixa eu ver Vamos ver se eu vou bater nisso aqui Se vale a pena se eu descolo Ó, eu descolo mais flint e outras coisas do que pedra necessariamente, né? Fora que isso aqui me cansa Então eu acho que realmente a melhor opção é pegar as pedrinhas do chão Vamos correndo pela praia? Rapidão eu pego tudo aqui A gente constrói uma fogueira E vai conseguir o básico de carne pelo menos Tem uma fogueirinha aqui pelo chão Ahn... O dono é o Super Pizza Super Pizza é um bom nome! Fiquei muito feliz que vocês apoiaram a série desse jogo Porque eu tô realmente bem empolgado pra ver até onde a gente consegue ir Tô jogando no servidor oficial 62 Pra quem quiser o jogo e quiser jogar aí no mesmo servidor que eu Às vezes a gente acaba se encontrando Às vezes a gente acaba criando a patifaria dentro do jogo Não sei como é que vai ser daqui uns tempos, certo? Recebi algumas sugestões de youtubers que estão jogando também Já estou entrando em contato com essas pessoas Porque vai ser interessante, já Mas vai ser interessante Beleza Ahn... Peguei tudo que eu preciso Tá na hora de construir Aquele bicho ali eu tô ligado que ele é agressivo Eu vou construir o Campfire logo Que é a fogueira Ahn... Ele fica lento quando ele tá construindo Ok, faz sentido Deixa eu ver A gente tem então agora a nossa machadinha Beleza Ahn... Eu quero agora fazer a lança Eu acho que a lança vai ser importante Eu preciso de mais madeira Madeira é fácil ganhar Agora principalmente que eu tenho o meu machadinho Se tiver descolar madeira Vai fazer a nossa primeira lança Pra ficar um pouquinho mais agressivo E poder ir caçar alguns bichos, né? Eu vou liberar alguns... Alguns anagramas lá Alguns engrams pra gente Ahn... Eu preciso upar Pera aí Vamos só construir a lança Cadê a minha lança? Tem uns bichos daqueles que vão e tal, né? Eu fico meio preocupado com esses bichos Me disseram que eu posso domar eles Depois a gente tenta aprender como é que faz isso Por enquanto eu acho que é mais importante Eu evoluir no jogo, certo? Então temos aí mais uma arma, ok? Ahn... O que que eu ia fazer? Upar Vamos começar upando o meu A minha necessidade de comer Ou a minha capacidade de carregar O meu dano Eu vou aumentar o meu dano, velho E agora eu tenho nove pontos pra gastar É um bom momento pra começar a construir a minha casa? Talvez Talvez seja um bom momento Ahn... A gente pode começar fazendo a... A fundação Puta, não vai dar ponto Tem o nove, a fundação O espaço pra porta e a porta Ok, direitinho Então, fundação Espaço pra porta E porta Ok Então agora a gente já aprendeu o básico Ahn... Eu preciso agora juntar materiais Pra começar a construir a nossa casa, certo? A fundação Eu preciso de... Cadê a fundação? Ahn... Tete Madeira e fibra Tete, madeira e fibra Tete, madeira e fibra Tá, tete e fibra Não precisa da madeira, ok Caralho, olha aquele bicho ali Puta que pariu Ahn... Que que é aquilo, mano? Cacete, olha que medo, velho Ah, não, é que são dois bichos Ah tá, tem um voando Caralho, o que não deixa de ser assustador também É tipo uma águia gigante Que medo daquela porra, velho Nossa, sério Tô com bastante medo daquele bicho Olha o rabo dele Cê é louco, caixeira Beleza, então A gente precisa de tete, madeira e fibra Então vamos começar a estourar As nossas ferramentas agora De tanto pegar Tete, madeira e fibra Eu vou começar aqui, ó Porque essas árvores grossas Dão bastante madeira Ahn... Essas aqui dão bastante Tete, né? O... Olha, ó Tete Se eu bater com a picareta E a fibra Depois que vai ser o que vai dar mais trabalho de pegar Porque eu tenho que pegar na mão a fibra Ahn... Daquelas plantinhas no chão Tipo essa aqui, né? Tem que ser tipo essas mini-bananeiras, sabe? Mas é meio difícil Não tem muita lógica Pelo que eu vi até agora A... a fiber Vamos continuar pegando tete Oh, filha da puta Deu um soco à toa ali Vai, pega mais tete Depois a gente vai naquela árvore ali E pega mais madeira Caralho, mano Ainda bem que esses bichos não são agressivos pelo jeito, hein? Ah, qualquer madeira que eu bato com isso aqui dá tete, será? Acho que sim Encheu o cu de tete Eu não vi... Eu não fiz as contas de quanto eu preciso Vamos fazer o seguinte Ahn... Tete eu tenho 65 Pelo que eu fiz as contas aqui, ó Eu vou precisar de 7 Tete... Nossa, a tete eu já estourei já No norte Ok Falta um pouquinho mais de madeira e fibra mesmo, né? Então vamos pegar um pouquinho de madeira agora Cadê o meu machadinho? Aqui E bora pra cima de árvores Essa árvore aqui é da hora, hein? Vamos ver Ela é da madeira, ok Ela é grandona Então depois disso aqui Procurar agora mais... Ô, cuzão Que susto, hein, velho Caralho, o bicho até tremeu o chão ali É da hora que os dinossauros vivem bem comigo, né? Eles não têm problemas conosco, assim Isso é interessante Mais madeira Ok, deu de madeira E agora vamos pegar fiber Pegar bastante fibra aqui E aí vai rolar construir agora a nossa primeira casinha, certo? Fora que ele fica pegando muita frutinha Muita besteira, né, mano? Olha, só acho que essa planta aqui lá dá bastante fiber Vamos ver É, mais ou menos Ih, eu tô desidratado, caralho Preciso dar um mergulho ali E a fome também daqui a pouco vai me pegar Bom, vamos dar um mergulho rápido E eu tenho frutinhas Qualquer coisa eu como frutas, né? Caralho, eu esqueci que tem um tubarão gigante por aqui, velho Vamos só encher o cu de água aqui, ok? E vamos voltar pra lá Me hidratei novamente E se hidratar com a água do mar é uma má opção, tá, jovem? Se quer a dica Quando você estiver preso numa ilha E vai que acontece alguma coisa na sua vida Nunca se hidrate tomando água do mar, tá? É uma decisão errada Tem um bicho muito grande ali Ah, não, ele não é grande, ele tá em cima da pedra Ele é pequenininho Eu acho que ele não mexe comigo se eu não mexer com ele Então eu vou ficar tranquilo por enquanto Cara, essa região aqui me parece ser boa Meio que da beira do mar, assim, pá Ou eu posso colocar mais aqui pela floresta a casa, né? Talvez não seja uma má ideia também Uma vista pro mar Me parece ser uma boa opção Deixa eu ver no mapa Eu esqueci como é que abre o mapa Aí, ó, tá ali, ó Hum... Tá, eu não faço muita ideia de onde a gente tá pra ser bem honesto Mas sim, bora, vai Vou construir a nossa casa mais ou menos por aqui Vamos já aqui abrir o Construções, certo? Primeira coisa que a gente precisa fazer é... Ah, eu preciso fazer duas fundações Isso é importante Porque da outra vez que eu fiz uma casa no outro jogo Quando eu fui testar o jogo Uma fundação não coube nem minha cama lá dentro Então o ideal é que eu faça já logo de cara duas fundações Hum... Só pra ter uma cama lá dentro Vai ser a real, né? Aí eu faço um doorframe Que é onde vai ficar a porta Ah, eu não... Aprendi parede! Que merda! Esqueci do básico, né? Eu esqueci do básico, que é a parede Que burro, mano Dá zero pra mim Quanto que custa a parede aqui pra prender? Três Então eu vou precisar subir de nível ainda Mas tudo bem Daqui a pouco eu vou upar de nível Ah... E a gente então vai começar a construir pelo menos a base da nossa casa aqui Só pra eu ter uma meta, sabe? Tipo, pra eu ter algum lugar pra ir em qualquer coisa Então eu preciso primeiro de tudo Colocar o foundation aqui Que eu tenho dois O doorframe aqui E a porta aqui Ok? Então vamos começar Ah... Eu vou construir mais um... Puta, mano Eu acho que eu vou construir na moral Na beira da praia Vai ser um pouco mais fácil de eu me encontrar depois Acho que eu vou construir na beira da praia A intenção realmente é que o player que me encontrar Não consiga destruir, né? Se ele conseguir destruir Não adianta ela estar aqui ou lá Então eu vou colocar um aqui e outro aqui Beleza Ah... Vou colocar a portinha de frente pro mar, né? Pra ficar bonito Pô, eu moro na praia e não vou morar de frente pro mar? Beleza E aqui eu coloco então a portinha Foi bem tranquilo aí, ó Temos já a estrutura básica Falta o quê? Fechar de parede e colocar telhado Certo? Da hora a vida Ah... Então o que eu vou precisar descolar mais? Deixa eu ver como é que eu tô de tete lá e tal Eu não tenho mais nada, né? Um pouquinho de fibra e bastante madeira Então vamos correr atrás de mais tete Ah... E depois de mais fibra Ah não, eu preciso descolar carne, né? Vamos ver o nível dessa criança aqui Level 9 Eu não vou mexer com esse anquilo Eu preciso procurar algum bicho com o nível mais baixo Tem uns triceratops ali Triceratops normalmente... Não, não Ah... 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 É um tiranossauro, gente! Ele tá comendo outro bicho ali, ó Ah... Meu Deus, cara É um tiranossauro Ok Ah... Momentos de muita tensão, senhores Eu preciso então descolar comida Mano, é um tiranossauro e ele tá brigando com alguém Eu vou meio que me afastar Porque se de algum jeito eu atrair esse bicho pra cá Fodeu! Né? Eu tô quente Ah... Eu preciso me esfriar Então vamos pisar aqui na água Isso aqui dá uma refrescada no carinha A minha casa ficou bem ali pro canto da praia Eu vou esquecer onde ela tá Eu tenho certeza Mas tudo bem Vamos procurar agora algum dinossaurinho pra eu caçar Eu não vou arremessar a minha lança, né? Que seria uma cagada gigante Eu preciso realmente só descolar uma carne básica E qualquer bichinho... Qualquer bichinho maior aí que tiver um nível baixo Eu já consigo matar Vamos ver Tem uns... Como é que é o nome desse bicho que voa mesmo? Nossa, mano Eu sempre fui péssimo com esse negócio de nome de dinossauro Vocês não estão ligados Eu sei o T-Rex, né? E o Triceratops só Beleza Eu tô cansado Mas eu já achei ali meu alvo Um daqueles franguinhos Inclusive eu não preciso nem da lança pra matar Porque a lança quebra rápido Vem, bichinho Beleza, ó Então pega a carne 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 Ok Eu tenho fogueira? Eu cheguei a fazer a fogueira? Fiz um campfire Ok Vou construir ele perto da minha casa, né? Aliás, eu vou precisar então aprender É parede, teto e cama Eu tinha esquecido também que eu vou precisar de cama Preciso de mais dinossaurinhos fáceis Vamos ver o que a gente consegue descolar por aqui De dinossaurinho fácil de matar Qual o seu nível, amigo? 12 Eu não vou mexer com você, tá? Fica tranquilo Pterodátilo Ah, é o pterodátilo, né? Ih, caralho Tá anoitecendo, mano Caralho, tá anoitecendo Eu vou ficar com frio E eu não posso ficar com frio É uma má ideia Então vamos pra casa Eu tô desidratado de novo Caralho, mano Tá desidratando muito rápido, velho Que merda Deixa eu me encher de água aqui É porque eu fiquei correndo, né? Correndo no sol Desidrata rapidão, mesmo Qual o seu nível, campeão? 8 Eu não vou mexer com você também Eu não tô mexendo com ninguém, velho Você é louco? Mexer com um cara desse eu me fodo, mano Eu vou ter que ir pra lá Construir a fogueira Fazer as primeiras carnes que eu tenho E essa aí vai ser mais Uma noite de sobrevivência, senhores Pelo menos uma noite básica De sobrevivência E eu não poderia, na real Parar até eu terminar De construir minha casa Eu tô quase upando de nível Eu realmente preciso subir De nível urgente Pra terminar minha casa Nesse episódio ainda Pra que talvez No próximo episódio A gente possa começar Com alguma coisa Ó, tem um Triceratops aqui Qual o nível dele? Eu aguento, hein? Acho que eu vou arriscar Vamos aí Vamos ver o que acontece O que que foi isso? Ah, filha da puta Ele é agressivo Ok, ok Entendi, entendi, entendi Então temos um alvo aqui, velho Pega Ah, ah, ah Ah Sai, Triceratops O Triceratops Tá batendo nele ou em mim? Caralho, o Triceratops Tá batendo nele também, mano O bicho é mauzão, velho O Triceratops Tá me defendendo Ah Ah Caralho, que treta Ah Não, filha da puta Me deu outro hit Caralho Ah Eu tenho que tomar cuidado Pra não bater o Triceratops Yeah Não, não matei ainda, não Eu subi de nível Mas não matei Filha da puta Sai, Triceratops Não bate em mim Triceratops Pelo amor de Deus Caralho Bicho, filha da puta Larga o Triceratops Ah Ah Peguei Peguei, peguei Matei? Matei Eu tô derretendo, mano Tô tomando dano de calor Ah Porra O bicho foi da hora de matar, hein, mano Caralho Ah Cadê o Triceratops Você está bem, Triceratops Nossa, mano Eu devo essa luta ao Triceratops, né, velho Foi ele que me salvou Bom, eu tô assando E desidratando E com fome e sem energia Então a gente vai lá dar um mergulho Minha casa tá por ali Eu vou dar mais um mergulho Que é bom que eu recupero minha temperatura Inclusive vou pra casa pelo mar, entendeu? Pra ir bebendo água aí Cacete, mano Foi foda, viu? Ok, vamos par de nível Ah Eu vou aumentar um pouco mais A minha estamina não Já tá alta Eu vou aumentar um pouco mais a minha vida? Não Vou aumentar o meu dano de novo Foda-se Quero mais dano Eu tenho oito pontos pra gastar Isso é um caralho Porque eu ainda não vou poder fazer a cama Mas ok Ainda assim a gente pode fazer a parede Que eu preciso Certo? E eu posso Não, eu vou prender o saco de dormir Eu não vou prender telhado Eu vou abrir mão do telhado Pra prender o saco de dormir Eu acho que vai ser um pouco mais útil Ok Pra construir as paredes agora Eu vou precisar de Fiber e tete Beleza Então vamos pegar fiber e tete Um eu pego só com a mão E o outro com a picareta, né? Então vamos pegar primeiro fiber Caralho Eu tô com uma temperatura alta de novo, velho Eu preciso evitar correr Vou ficar mais na sombra, assim, ó Vou pegar bastante fiber E bastante tete aqui Pra construir a nossa casinha E vai ser da hora, mano Caralho Esse vídeo já foi foda Porque a gente teve a treta mais da hora Até agora, né, velho Meu Deus Bom, peguei bastante fiber Caralho Eu tô com calor de novo, velho Eu tô numa região quente, mano Essa é a merda, né? Não dá pra fazer nada por aqui, mano Que o carinha todo ele fica assando Beleza Eu tô estupindo o cu de mais tete Ok Dá pra construir já algumas paredinhas? Vamos ver Craftables Eu posso fazer uma parede E já acabou já a impressão minha Acho que já acabou, né? Eu preciso de mais fiber Caralho Fiber é o que tá me dando trabalho agora De descolar Até porque precisa ficar pegando na mão E vem muita fruta inútil, né? Isso que dá raiva, mano Tá, ok Fechar essa casinha vai ser um pouco complicado Mas eu acho que eu consigo Vamos colocar aqui a parede já na bagaça aqui Ok Agora número 4 Bicho fazendo barulho bizarro Ok Vamos lá pros craftáveis E mais uma parede Tá saindo alguma coisa, senhores Tá saindo alguma coisa Cadê? 4 Cadê a parede? Ué, sumiu a parede, cacete Põe a parede aqui no 4 de novo E agora eu vou precisar com certeza de mais fiber e mais tete, né? Mas ó, tá quase saindo Ah, vamos colocar uma senha na porta? Eu vou colocar um código aqui Ih, será que vocês veem o que eu digito aqui? Não Ok Fiz um código Eu não vou colocar Porque se vocês vieram no meu servidor Vocês vão invadir minha casa Que eu conheço vocês, seus patifes Ah, e aí deixa eu ver o que eu preciso Pra construir mais parede Fiber de novo É só fiber que eu preciso Não, eu vou precisar de tete também já Fiber e tete, ok Vamos entupir o cu de fiber agora Eu vou passar só apertando E E daqui a pouco eu vou lá construir a minha fogueirinha ali Colocar uma carninha pra assar E pra fazer aquele churrascão maroto E é isso aí, galera Estamos indo muito bem, senhores Muito bem Bom, galera, beleza Três paredes aí agora feitas Já dá pra fechar Nossa Coloquei errado Eu cliquei Dei misclick, jovens Sai, dinossauro, cacete Caralho Dei misclick, galera Que merda Vou precisar fazer mais uma Mas eu acho que eu tenho pra fazer Não tenho Olha só Vai faltar tete Vamos lá pegar a tete Como eu sou burro Calma, mas eu pego rapidinho Daí esse tete é rápido Puta, pior que aquele misclick Vai me fuder, mano Porque agora eu não vou conseguir Colocar a cama direito naquela porra Ah, não, mas eu destruo, né Sem caô Dá pra destruir, é verdade Dá pra destruir aquela parede Que eu coloquei a mais ali Vamos só descolar o último tete aqui E finalizar a nossa casa agora, galera Tá anoitecendo, galera Finalizamos a tempo aí A fome ainda dá pra aguentar Que ele ia ou não Mais um tempinho Mas vamos fazer essa parede logo Eu acabei de cagar Pois é Esse é só um jogo legal Porque no meio do nada Você fala Acabei de cagar Acabei de fazer um vídeo Do Drizzy aqui Olha o vídeo do Drizzy aqui Cocô do Pati Vídeo do Drizzy Ok Vamos lá Deixa eu destruir esse negócio aqui Demolish this wall Talvez me sobe até alguns pontinhos Vamos ver Vai que me dá pet, né Ah, ele me deu itens Da hora E agora eu posso fechar ele aqui É o último negócio A nossa casinha está pronta Eu posso colocar uma fogueirinha Aqui dentro Ou lá fora Eu acho que é mais seguro lá fora Não sei se jogo com as coisas Pegam fogo ou não Mas, pessoal É por aqui que vamos terminar Esse vídeo Temos a nossa casa Matamos uma Tivemos uma belíssima batalha Com um dinossauro bizarro Puta, 18 carnes Vamos queimar tudo, né Antes que estrague E acender a fogueira Sim, eu falei ligar na última Mas nesse eu vou falar Acender a fogueira É isso aí, pessoal Vou pegar essa comida aqui Eu espero que vocês tenham gostado De mais desse episódio Lembrando, a série continua De acordo com o feedback de vocês Muitos joinhas Eu já vou ter criado uma playlist A essa altura do campeonato Então eu vou tentar deixar Lá na home do canal Caso você não tenha visto O último episódio Assista Esse jogo é realmente bem legal E eu acho que tem bastante Conteúdo aí pra gente Daqui um tempo Beleza? Olha a nossa casinha, gente Que bonitinha Eu preciso fazer roupa, né Então eu vou ficar por enquanto Perto do fogo aqui Pra me esquentar É só isso aí Muito obrigado por terem assistido Não esqueçam de avaliar Espero vocês na próxima Abraço do Patof Até lá E valeu!